REBELDE Você quer parar? Chega! E você vai pra dentro Faz nada! Ela fica miserável! Eu quero testemunhas pra sua canalice Ah, canalice! E o que você tá fazendo? Você entra na minha casa, invade a minha privacidade e você não respeita nada Você quer ir pra dentro, por favor! Eu disse que ela fica miserável! Não pode ser Mãe? Mãe? O que foi que aconteceu, mãe? Seu pai sofreu um acidente, meu filho Perdeu a roupa no meio do caminho? Mãe? Tá chovendo? Na minha cabeça Tava na piscina Junto com a tua imaginação Cruzes, Roberto! Eu não sabia o que aconteceu Nada, não aconteceu nada, tá? Oi, Vicente! Oi! Tava chegando ou saindo? Com essa roupa? Chegando? Não, eu tava deitado, aí me deu fome Em mim também, acho que eu vou fazer uma salada, você quer? Não Eu quero uma coisa mais forte A minha preocupação é com a minha sobrinha Outra aluna potencial? Não Essa é recém-formada e está precisando de um empurrãozinho na carreira Sim, a senhora já havia me falado sobre ela Uma psicóloga, não? Sabe quem tava na casa da Tunapete aquele dia? Mas eu já te disse que não sabia Pois eu sei, eu descobri, era o Franco Albuquerque Como é que é, Pingo? E aí, Pingo? Tá surdo? Não, mas agora eu fiquei com medo de você Foi mal Você falou que o pai da Alice foi visitar a minha mãe? É Mas ele nem... Ele foi lá no maior segredo, Pedro Segredo? Pingo! Mas foi, gente Olha, a dona Bete não queria nem me dizer Mas eu acabei descobrindo assim, Pedro Assim, ó, por acaso Pedro, você sabe que o Pingo exagir... Pedro, Pedro, Pedro Pervosinho ele, né? Você tinha que sumar Que abri esse bucão Mas eu só falei a verdade, gente Ui Só quero o que é meu Mais além do que eu sou E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde Chegou a minha vez O sol Ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre O que você tá fazendo no meu quarto, hein, cabeção? Eu nem vi que era o seu quarto Eu tava distraído Quando vi que não era o meu também eu desisti Tu tá aprontando alguma que eu sei Sai fora, maluco Tá vendo com isso por quê? Tá calibrado Me provoca, hein, João Ou então o quê? Quer brigar? Ótimo Tem um olho roxo pra devolver pra você Tá Então fica com ele e toma mais um Opa, opa Eu acho que o Jonas foi bem claro Nada de beijinhos no colégio Tá certo, Vicente Ele também nem faz meu tipo Vai fazendo suas gracinhas Não, não tem gracinha nenhuma Somos todos amiguinhos aqui, já é isso? Amiguíssimos Não, João, não acaba com o português à minha frente Pelo amor de Deus A ideia é acabar com esse babaca Amicíssimos, já é isso? É isso, Vicente Somos amigos De sangue Suor Lágrimas Muitas lágrimas, né, João? Ótimo Bons meninos Então pro refeitório Que o almoço tá servido Tô sem fome Ah, antes que a comida esfriu Minha paciência esquente Depois a gente termina essa conversa Beleza Quer um mapa? Ou você consegue pro refeitório sem minha ajuda? Tudo bem, professor Pai? Oh, pai Eu tô te dando um abraço, mas você mereceu uma bronca, tá? Pia, por que a gente não entra e deixa os dois conversarem? Vou te mostrar uma coisa no computador, bem? Eu não tenho como explicar Desculpe, Dadá Eu tô cansada Eu tô cansada Não aguento mais essa situação Você só pensa em você, ô seu Eu sei que eu não... Não tem como argumentar Eu... Eu sei que eu tô errada Eu posso me preocupar Posso ficar brava Mas não posso interferir Você tem que querer E você não quer Você está iludido de novo com a bebida Eu vou te provar que eu não estou iludido Eu posso me controlar Eu sei que você não acredita em mim Mas eu vou te provar Nunca mais eu vou beber Será? Silvia, ela não veio junto Porque eu saí correndo enquanto ela tomava banho Mas é claro que vai souber pra você Aliás, você segura essa pra mim Porque eu vim aqui pra não conseguir emprego nenhum Se bem que patrão ele não vai ser, mas dá um maridão Você é a sobrinha neta da Dona Félia? Sou Prazer, Débora Prazer, Débora Sou o Jonas Eu sei E a sua tia avó Dona Félia não veio com você? Ela disse que viria É, minha tia, tadinha Ela tem reumatismo e ela ficou lá em casa toda dolorida Quer dizer? Ei, por favor Me acompanhe Não é que ela foi a única que acertou a equação? Todo mundo se embananou com a derivativa de x Mas ela sacou que y era o resultado da razão de f Elevado a m por n Não é genial? É Conta outra, conta outra Ah, eu tenho várias boas histórias da Márcia Mas o senhor não prefere falar, de repente, do seu... Diego Oi, pai Manda me chamar? Bom, eu vou preparar a minha aula de manhã Com licença, doutor Diego Precisamos ter uma conversa séria Mais uma O que eu fiz agora? Eu não quero mais ver você andando com esse bando de desordeiros Pai, são meus amigos Mas não são meus amigos Essas más influências podem prejudicar a minha carreira E isso não pode acontecer Ai! Ai, digo eu! Quer dizer... Uau Hã? Nada Quer dizer... Desculpa, tá? Não, fui eu que esbarrei em você Bom, então você tá desculpada Ai, que bom, que bom, que bom Eu tava saindo com pressa e nem vi você Nem eu Quer dizer... Eu não sei como... Você mora aqui? Isso, com o Vicente Ah... Você mora com o Vicente? O melhor colega de apartamento que uma garota pode ter Ah... Ah, quer dizer que vocês são só colegas de apartamento? Claro que não, né? Ele também é o amigo mais fofinho que existe Ah... Fofinho? É... Menino, eu tô atrasada, não posso ficar conversando Bom, mas se você quiser eu te dou uma carona Não, minha irmã disse que eu não posso aceitar carona de estranho Não, seja por isso, eu me apresento O meu nome é Lupe, eu moro aqui na vila Eu sou amigo do Vicente e frequento aqui também o Barra do Genado Esse eu não conheço, eu só frequento o restaurante do seu vó na série Eu não sabia que tinha outro Você convenceu Eu aceito a carona Ah... Bom, então vamos, né? Meu carro tá ali, ó Vamos Pai, galera, não é assim do jeito que o senhor falou Galera Meus amigos, eles são... São um bando de delinquentes Desculpa, mas dessa vez o senhor tem... Eu não estou enganado, dificilmente eu me engano E você sabe disso Eles são meus amigos Somos uma turma, pai De verdade Amigos, turma Você não veio aqui pra fazer amigos Muito menos ter turma Eu também não posso sair por aí fazendo cara feia pra todo mundo, né? Amigo não se faz do dia pra noite Eu sei, pai A gente tá começando uma amizade Amigo de verdade, a gente conta nos dedos Amizade a gente constrói ao longo da vida Não numa salinha de aula qualquer Então o senhor acha que aqui é uma salinha de aula qualquer? Não fala mais nada Eu já disse e repito Eu não quero ver você andando mais com essa gentalha Entendeu? Gentalha, pai Eu pago caro pra você ter um futuro decente E nele, esse bando de desocupados não tem lugar Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noites e dias se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino e te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior Sabe quem tava na casa da Dunapete aquele dia? Mas eu já te disse que não sabia Pois eu sei, eu descobri Era o Franco Albuquerque Perdeu alguma coisa ou foi sua educação? Perdi foi muita coisa, pico Tá difícil te pegar de volta É melhor do que perder pra sempre Se tivesse um pai como o meu Verdade, eu não tenho um pai como o seu Tá pegando pesado demais já Não tô mais aguentando Barra tá pesado As coisas estão se repetindo E eu sem poder fazer nada Agora deu pra implicar com os meus amigos Eu preciso levar um papo sério com ela Tá tudo bem? Indo E você? Indo também Então vou nessa, entendeu? Márcia O Diego não tá aqui Eu sei Estudando? Literatura Como vão as aulas? Muito bem Você é amiga do Diego? Mais ou menos Ele é um bom estudante? Nossa, eu tô atrasada pra aula Desculpa A aula vai Bom, o número menos 3 É a raiz da equação x ao quadrado Menos 7x Menos 2c Igual a zero Nessas condições Vamos perceber Que o valor do coeficiente c Mais 21 Menos 2c Igual a zero Você sabe do Pedro? Aqui não tá Será que eu peguei o casal que é errado? Tem ele no dia que estão aqui Você não reparou? Para que não? Tô prestando atenção na equação Menos com menos Dá mais Gente, você é grossa Você sabe ou não sabe se eles estão aqui? Claro que não Estranho os dois sumirem, né? Esquece isso e foca na aula maravilhosa Roberto e Alice Será que as duas podem prestar atenção na minha aula? Não sei se vocês perceberam Que os outros alunos querem prestar atenção Jura mesmo? Pior é que ele acredita nisso Elas tão procurando o Pedro e o Diego Que tão matando a aula Por isso que ficam atrapalhando a sua É, essas duas conversam demais, né? Mulher fofoqueira normal agora homem É feio, né? Não falei nada demais, Alice Arthur, você vai deixar os dois batendo boca aqui? Cadê o Pedro e o Diego? Bom, realmente eles não estão aqui na sala de aula Alguém sabe dizer onde eles foram? Eu perguntei se alguém sabe dizer onde eles foram Eu perguntei se 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 eles foram Conseguiram sair do banheiro, não foi isso que aconteceu, Tomás? Foi, rapaz, deu um piriri brabo mesmo. Que mentira mais patética, não tinha historinha melhor pra inventar, não? Isso, Alice, na trela pra essa encrenqueira, não? Elas que metem eu que sou encrenqueira. Não mentindo nada. Eu vi o Diego indo pra sala do seu Jonas. E o quão doçua debilóide? Pra sua informação, meu pai saiu faz é tempo. Ele já pode ter voltado, naja. A conversa não chegou aí, não. Boa, Vitória, amor, encontro ela. Não é aquele que foi encontrado pelo Diego? Eu vi o encontrado pelo Diego. Chega! Chega! Isso é o que é uma sala de aula e eu exijo respeito? E pra começar, de Arthur só os meus amigos me chamam. Ele não tem amigos? E vamos começar a colocar a ordem aqui. Theo, vai atrás dos dois, por favor. Eu? Agora. Mas eu não terminei de fazer as equações que o senhor mandou fazer. O nerdzinho é enrolado, Arthur. Deixa que eu resolvo isso pra você. Absolutamente, Pilar. Todos vocês sabem que aqui dentro nós temos regras a seguir. E a primeira delas é... Meninas, não entram no quarto dos meninos. Exatamente. Theo, vai atrás dos dois, por favor. E depois você termina seu trabalho. Agora. Regra número dois. Tratar o professor de vocês de senhor. Vou tocar. Eu já disse e repito, eu não quero ver você andando mais com essa gentalha. Entendeu? Já é galha, pai. Eu pago caro pra você ter um futuro decente. E nele, esse bando de desocupados não tem lugar. É lugar. Tchau, tchau. E aí O Pingo. Ah, é assim vocês me matam no coração. Você viu, Pedro? Agora não. Quando? Eu vi mais cedo, quando ele descobriu que o pai da Alice esteve na casa dele e aí ele saiu daqui assim, ó, sem nem deixar eu terminar de falar que apareceu, Pingo. Ué, ah, vai ver, ele foi dar um tibum na piscina. Vem me ajudar a procurar. Eu? É, Pingo, antes que o Jonas descubra que eles sumiram de novo. Eles? É, o Diego também. Ah, mas esses meninos adoram arrumar uma encrenca. Vem me ajudar, Pingo, vem. Sério? Ah, tá vendo, Théo? É tudo eu, acaba sempre sobrando pra mim. A aula já acabou. Reouvi o sinopro. Turma, lição pra próxima aula. Ok? Vem, 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 vem. Vamos que eu te ajudo. A gente tem que dar um jeito de encontrar esses dois antes de todo mundo. Até porque nós temos a nossa operação jornal. Fala baixo, idiota. Tá querendo que todo mundo saiba antes da hora? Não, Pino, eu só tô dizendo que se... O foco agora é em cima do Pedro e do Diego. Pra encontrar o Pedro, faço qualquer coisa. Vai querer encontrar com ele sozinha, né? Não, claro que não, né, Pilar? Parece que você não me conhece. Será que eu te conheço? Vou ver se eu descubro alguma coisa. Você te convenceu? Claro que não. Tá na cara que ela ainda tá afim do Pedro. Você acha que ela... Eu acho que essa vitória só é confiável até linha 2 da página 1. Sacou o que você tem que fazer, né? Saquei. Deixa comigo que eu vou ficar de olho nela. Entra. O que foi, Tereza? Qual é agora a reclamação? Mas que educação, hein, Genaro? Eu sou educado, ninguém merece, não? O problema é que ninguém merece conviver com você. Tereza chata, Tereza chata. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pior é que pode. Posso me sentar? Deve. Eu preciso da sua ajuda. O que foi? Você, Tereza, pedindo ajuda? O que é? Você bateu com a cabeça? Pra você ver o grau do meu desespero. Ah, se você quiser, assim, se mudar da vila, aí eu te ajudo com o maior prazer. Ai, não é nada disso, Genaro. Eu preciso de ajuda lá no colégio. Bom, então você contrata um professor particular ou faz um supletivo. Ai, Genaro. Eu tô falando sério, Genaro. O Pingo não tá dando conta da cantina. Eu não posso perder esse emprego de monitora. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Você podia fornecer comida pra lá e cuidar das coisas. Ah, não, Tereza. Se eu sinto muito... Mas eles pagam bem. Pagam bem, pagam bem. Ah, não, não. Mesmo assim, eu não quero me envolver nas suas coisas. Peraí, pai. Eu ouvi direito e o senhor tá recusando o trabalho? Genaro, não recusa o trabalho. Eu falei que esse papagaio é desnecessário. E você não mexe com o meu papagaio, tá bom? Eu posso contar com você? Ai, Dio, meu, lá vem coisa. Conto ou não conto? Conta, conta, conta. Tá bem, Nicosi? Ó. E aí? Encontrou eles? Nem tava procurando. Tava fazendo o que, então? Preocupada com a sua reputação. Como assim, Roberta Messi? Imagina um professor que não consegue dar conta de dois alunos. Mas eles são responsáveis pelas falhas deles. Não, com certeza. Mas sumiram na sua aula. Pega a mão, né? Você acha? Eu não. Mas o doutor Jonas, com certeza. Mas o doutor Jonas não precisa ficar sabendo de nada agora. Também acho, também acho. Mas a Pilar vai falar com o pai. Ah, mas não vai mesmo. Claro que a gente divide os lucros. Claro, e de uma forma extremamente justa. 80 pra mim, 20 pra você. Quinta, ficou doido? Meio a meio. Como? Eu vou ter todo o trabalho, Tereza. 70, 30. 51. 60, 40 e não se fala mais disso. Meio a meio tá ótimo, Tereza. Filha, de que lado você está? Meio a meio, meio a meio. Do lado certo, pai. Vocês vão ficar discutindo, mas ninguém tá interessado nos lucros. Vocês querem brigar. Deus do céu. Olha, tudo bem, pai. Tudo bem. Mas só que eu tenho uma condição, Tereza. Sem o Pingo. Tá bem, Nicôsia? Como sem o Pingo? O Pingo é como se fosse meu filho. Sim, pra mim ele é uma sogra. Ele me leva à loucura. Ai, pai, pode deixar. Eu lido com ele lá no colégio. Não, 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 não. Você é importante demais lá no restaurante. Jura? Mas você disse que eu não queria... Já não fica, já não fica. Pronto. Nós já decidimos. Fico eu. Sua tia gosta muito desse chá. Então eu também vou gostar. O combinado é você começar com o estágio. Ah, que ótimo. Mais fácil pra todo mundo, não é? E mais em conta também. Não que eu faça economia e se tratando dos meus alunos. Claro que não. Os alunos são tranquilos. Tirando uma turma mais baderneira. Mas eu controlo os baderneiros. Controla? Com psicologia, claro. Eu vou ficar muito feliz com isso. Eu posso conhecer o colégio? Assim que você me der o seu diploma. A tia Ofélia vai trazer. Sabe como são essas pessoas mais velhas? Elas guardam tudo. Claro que eu sei. Mais chá? Não, imagina. Eu nem acabei o meu. Tá ótimo. Não, Tomás. Deixa de onda, cara. Que estepe, o quê? Não. Não precisa mandar ninguém. Não, não. Eu só liguei pra saber como é que andam as coisas por aí. Não precisa. Pode deixar que eu me viro sozinho. Não. Não, nada de ajuda. Não precisa. Tá certo. Tá certo. Beleza. Abraço. Vai, o que mais? E aí que ele falou que ia resolver umas paradas aí. Que paradas? Eu não sei, gente. E você não perguntou? Não. Bem coisa de homem isso mesmo. Que homem? Tá vendo o homem aonde aqui? Ô, estranha. Fica na moral que a gente tá tentando ajudar o Pedro. E encontrar o Diego. Isso é fácil. Ué, pra onde ela foi? Você sabe que eu também não perguntei. Você pode perceber que o meu palécio é muito bem equipado. Sem dúvida. Tudo aqui é grandioso. Perfeito mesmo. Eu lutei muito pra realizar esse sonho. Qual será o próximo desafio, doutor Jonas? Fazer com que você enquadre algum dos meus alunos. A senhorita, onde pensa que vai? A senhorita não devia estar dentro da sala de aula? Me erra, seu Jonas. Eu já fui liberada. Fica aí com a sua amiguinha. Tchau. Abusadinha, moça, hein? É, a Roberta Messi. É a típica rebelde. E olha, vai te dar trabalho. Eu não tenho medo de trabalho, Jonas. E acho que eu já vi tudo que me interessava. Não, ainda não. Eu ainda tenho que levar a senha. Doutor Jonas. O que é? Eu preciso resolver um assunto muito importante, Monsenhor. Agora não. Eu tô muito ocupado. Você não tá vendo? Tudo bem. Doutor, eu tô com problemas sérios. Você recebe muito bem pra resolver problemas. A prova. Quer dizer, o gabarito da prova de matemática da turma sumiu. Sumiu? Não, sumiu, doutor. Alguém deve ter roubado, não sei. Não, não, não. Pode ser. Eles passaram o fim de semana trancafiados. O que é? Trancafiados? Trancafiados. É a forma de expressão. Depois nós nos... Depois nós nos falamos. Pode ser? Isso. Doutor. O que que é? Doutor. Solta o seu caminho. Vem lá. Com licença. E eu saio pronto? Tia, quando a nossa psicóloga começa? Assim que eu acertar tudo com o Jonas. E não é psicóloga, ela vai ser estagiária. É verdade, a psicóloga seria eu. É. Mudança de planos. Bom, agora que a Débora já está encaminhada, vamos cuidar de você. E do diploma da Débora. Porque o Jonas, ele não vai aceitar uma professora sem diploma. Mesmo que ela seja uma Campos Salles. Isso é problema meu. Mas sabe que eu tô duvidando desse emprego da Débora? Bom, pelo que ela me falou quando me ligou, parece que ela não tá gostando muito, né? É, mas depois que ela viu o Jonas, ela... ela criou uma súbita vocação pra psicologia. Nossa, que ótimo! Bom, porque às vezes, de onde a gente menos espera vem, né? Não é. E você, quando começa a trabalhar? Ai, tia, sabe que eu não sei. Alguma coisa vai mais devagar. Então eu acho bom você apressar a coisa. Porque eu não vou passar a minha vida inteira pagando as suas contas, querida. Com que dinheiro você paga as suas contas? Com o meu, é claro. Engraçado. Eu achava que o tio Antônio tinha acabado com o seu dinheiro. Silvia! Cuidado com o que você acha, tá bom? Eu posso saber por quê? Porque não se pode achar o que não se perdeu. Meu coração vai ser rebelde para sempre Alô. Professor. Claro. Que estupidez a minha. E você? Futura estagiária de psicologia. Opa! Mais do que na hora. A nossa deve ter uns 100 anos. E você é professor de quê? Português e literatura. Adoro. Qual delas? Tudo. Nem me apresentei. Débora. Vicente. Adorei te conhecer, Vicente. A gente se vê. Diego! Diego! Caraca, Diego. Diego, acorda! Diego! Diego! Diego, acorda! Diego! Me assusto. Você é linda, sabia? Você é muito idiota, sabia? Nosso beijo. Nosso beijo, ele não sai da minha cabeça. Chega de confusão, vai. O Pedro precisa de ajuda. Vem. E quem não precisa? E quem não precisa? Você precisa de um rumo, isso sim. Eu preciso de amor. Ajuda e compreensão. Odeio aturar a gente assim. Mas a gente é assim que precisa de a gente assim. O Pedro precisa de ajuda, vem. Vamos embora. Eu também preciso. Eu também quero pegar o companheiro do papo. O companheiro do papo. Vende, Diego. Mas eu também preciso de ajuda, Roberto. Eu quero amor. Eu preciso de ajuda. E aí, Vicente? Perdeu o juízo de vez? Eu preciso chegar em casa, cara. Aconteceu alguma coisa lá? Não, mas vai acontecer se eu não me mexer. Você me ajuda com a moto? Para dentro do meu carro. Você prefere ir empurrando até a vila alheia? O João, mas sabe que você está aqui? Claro. Que não, né, Vicente? Agora me ajuda, vamos? Você não aprende. Tá, vou te falar uma coisa. Eu juro que quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Tá? Agora você pode me dar um bonde? Ok, você vai entrar com essa tralha no meu carro. Mas você vai me contar tudo o que aconteceu no caminho. Tá certo? Ô, Roberta, o Pedro acabou de me mandar uma mensagem. A gente devia falar com o vice... Tá maluca? Ele bebeu. A essa hora? É, toda hora é hora de ser feliz. Você estava falando o quê? Eu estava falando com o Pedro, né? O Pedro mandou uma mensagem para ela, mandou para mim também. Ah, e você bebeu para comemorar? Não, ele bebeu porque o pai dele está aí no colégio. Ah, tá. Tá, mas bora ajudar o Pedro, vamos. Não tem como, não. Não tem como? Meu pai me proibiu de andar com vocês. Doutor, Jonas, sinceramente, esses adolescentes de hoje não querem saber de estudo. Sim, sim. Você não tem o que fazer? Porque as provas estavam dentro da sua pasta. Sinceramente, doutor, eu não sei mais o que fazer para eles prestarem atenção na minha aula. Sinceramente. Oi, pai. Filha. Claro, você não percebeu que eu estou falando um assunto sério com seu pai? Dá para voltar uma outra hora? Assunto sério? Arthur, chega de azucrinar meus ouvidos e arruma coisa para fazer. Mas, doutor Jonas, todas as vezes que eu estou aqui na... Isso não foi uma sugestão. Sim, senhor. Com licença, doutor. Ai, pai, você é muito ingênuo mesmo, né? Que ingênuo? As coisas acontecem debaixo do seu nariz e você nem nota. Por que eu não sei? Pedro fugiu do colégio de novo. Ele foi ver a mãe que estava passando mal. Como é que é? É, o Vicente foi com ele. Mas como é que você sabe disso? O Vicente me avisou. Filho, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Já escutei essa pergunta as 20 vezes hoje. Então eu acho que está mais que na hora de você responder. O que aquele homem veio fazer aqui? Quem te falou? Mãe. Ele veio falar comigo. Sobre o quê? Nada que você precise saber. Você está me escondendo alguma coisa? Pedro, eu sou a dona da casa e sua mãe. E aí? Isso quer dizer que você não vai me dizer o que ele queria? Isso quer dizer que eu não gosto, que você duvide de mim. Mas eu não estou duvidando. Eu só quero dizer que esse homem quer acabar com a nossa família, mãe. Uma bobagem. O Franco não é nenhum bandido. Ele não é nenhum bandido. Ele fez meu pai se matar. Toda história tem dois lados. É, então me conta o lado do Franco. Eu não vou te contar nada. Eu só posso te garantir que o Franco não é bandido. E que você não precisa se preocupar com ele. Então está certo. Você que sabe. Ué, mal chegou, já vai sair? É, eu tenho que voltar à escola. Esqueceu alguma coisa? Não, ao contrário. Trouxe um aluno que eu tenho que devolver. Nossa, gente, não sabia que você era tão distraída assim. Faz parte. E você, tudo bem? Tudo ótimo, sempre. Ah, hoje eu bem conheci um amigão seu. Quem? O Lupe. Lupe? Eu não sabia que ele era meu amigão. Ah, eu acho que você sabia que esqueceu. Você era distraído mesmo. Porque ele me disse que vocês são unha e carne. Me ofereceu até uma carona. Ah, tá. E você aceitou? Claro, né, Vicente? Não ia fazer desfeita pro teu amigo. Muito amigo. Lembrou, então? Ah, disso eu não vou esquecer nunca. Nem eu. Lindão ele, né? O que você achou? Ai, eu achei. Aquele homem daquele tamanho todo. E super simpático. Ria de tudo que eu dizia. Imagina. Ainda bem que ele não é sério que nem você. É, pois é, Bec. Eu tô rindo aqui, ó, por dentro. Muito. Tô rindo muito aqui por dentro. Hum. Tá vendo, Theo? A gente nem precisava ter saído daqui. Amigo é pra essas coisas, primo. Amigo é pra ficar cansado? Não, amigo é pra ajudar. Tô. Eu quero ver qual é o amigo que vai me ajudar aqui nesse jaleco, ó. Genaro! O Genaro vai ajudar a gente aqui. Falei que amigo ajuda? Ajudar como? Eu vou fazer a comida do restaurante. Vai, Belecozzi? E o doutor Jonas já sabe? Claro que sabe. Já tá tudo mais do que certo. E onde está esse tal de doutor Jonas? Não, impressionante. É impressionante. Um colégio, um colégio tão metido como esse. E esse refeitório precisando de uma boa mão de tinta. E aí, tudo certo? Tudo certo nada, Vicente. Sua mãe tá dizendo... Nem fala, nem fala da minha mãe. Ela resolveu defender o Franco agora. Vai ver, ela tem as razões dela. É? Eu também tenho as minhas razões pra saber que esse cara não presta. Deixa isso pra lá, Pedro. Você tem uma vida linda pela frente. Boa. Bom saber que você tá vendo a minha vida linda na sua bola de cristal. Ei, resposta debochada comigo não cola. Ih, vem cá. Qual foi dessa vez? Espera um carro. Qual foi, Pedro? Saí fora, Rão. Foi expulso? Da tua vida. O que você tá armando? Pode ficar tranquilo que você não vai saber de nada. Bolo de fubá. Eu odeio doce. É. Um bolinho é sempre um bolinho. É, mas tá faltando erva doce aqui. Você acha? Uhum. Eu tô gostando. Ih, esse pratinho tá rachadinho. Não seria rachadão, não, hein? Genaro. Esse é o doutor Jonas. Eu já deixei claro pra você, Tereza. Não vai ter nenhum aumento de custo na cantina. Não, não. Claro que não. O senhor deixou tudo muito claro. Eu preciso fazer economia. E dono de restaurante, você sabe como é que é, né? Gosta de jogar comida fora. Ô, 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 ô. Isso é imaginação sua, hein? Eu não costumo errar. É? Só que desta vez errou. Até que enfim. Nossa, a gente pensou que você tinha desistido, João. Depois correu o risco de colocar a câmera. Eu tava instalando o programa que controla ela. Menos, tá, João? A gente já sacou o teu esforço. Tá, e agora? E agora vamos ali no canto abrir o Note. Ah, dessa parte eu vou gostar. Vocês vão ver só. Ó, tudo direitinho. Mas o que é isso? Imagina se meu pai me manda parar de ser amiga de vocês. Imagina se minha mãe manda alguma coisa. Mas o jeito que o Diego é, é bem capaz dele obedecer. É, mas até a página 2, né, Diego? 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 Ele tá de onda, né? Diego? 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 Diego, acorda. Diego? Caraca, caraca, não reage. Diego? Diego? Olha, essa coleção de outono tem que arrasar. Sempre arrasa. Ah, notícias daquele emprego que eu te pedi? Eu, eu não tive tempo de ver isso, ainda. Tá, vem isso aí. E aí? O que que você queria com a minha mãe? Com a mãe dele. E aí? Vai ficar mudo? Garoto, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Eu quero saber o que que você queria com a minha mãe. Fala. Com a mãe dele. Fica fora disso, por favor, Helena. Ah, tu já acabou com a minha família. Tá querendo mais o quê? Melhor chamar a polícia. Olha, eu acho melhor você começar a agir feito gente civilizada. Eu acho melhor você falar o que que você foi fazer na minha casa. Pedro? Eu não preciso de babá, Vicente. Precisa de educação. O que que é isso, rapaz? Não se invade a casa dos outros desse jeito. Agora sim. Eu só vou sair daqui quando você me falar o que... Escuta aqui, garoto. É melhor você ir embora agora, porque eu tô começando a perder a paciência. Tem, Pedro. O senhor me desculpe o jeito dele, mas é que é um moleque ainda. Não tem nenhum moleque aqui, não, tá? Leva ele daqui, por favor. Agora mesmo. Pedro. Tá certo. Eu vou. Mas isso não vai ficar assim não, tá? Escuta, fica longe da minha mãe. Eu tô avisando, fica longe dela. Quem que foi isso? Só um menino que ainda não sabe lidar com os problemas que tem. Vocês me desculpem. Até logo. Diego. Diego, pelo amor de Deus, abre os olhos de ele. Anda, cara, acorda. Roberta, eu vou chamar alguém. Alguém quem, cara pálida? Não sei o Jonas, não. Arthur, nem pensar o Pedro. Não, o Pedro não tá na escola, lembra? A Tereza. Não, deixa a Tereza fora disso. Já sei, Vicente. Tá, tá. Chama o Vicente, mas vai no de chave pra ninguém te ver. O que de chave, Roberta? Escondida, coisa lenta. Ah, eu não sou obrigada a saber essas gírias, não. A gente tem que ajudar o Diego, vai. Será que ele vai acordar? Há nada de falar besteira e faz alguma coisa. Tá, tá, tá. Anda logo, vai. Diego, Diego. Diego, acorda, Diego. Diego. Escuta aqui, não gostei do jeito que você tratou a Tereza, não. Eu detesto gente inoportuna. Olha, eu sabia, eu sabia que você era pão duro desde o dia lá no restaurante. Aquele professor de história? E dono de um belíssimo restaurante, não? E você tem que dizer, eu acho que desse jeito vai dar briga. Vai? De soco! Imagina, Pingo, se eu vou me dar o trabalho de sair do braço com este senhor aqui. Até porque eu tenho o dobro do seu tamanho. E acontece, doutor Jonas, que eu tenho o dobro da sua imaginação. Sim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nem pra isso você usa a sua cabeça. Por favor, eu não queria causar nenhuma... Briga! Ela detesta briga, gente. Acontece que eu não sou homem de voltar atrás quando eu começo uma briga. E nem eu, doutor Jonas. Ah, é. Sai da frente. Não, Pingo. Sai da frente. Não, sai! Não, sai! Vocês estão vendo a mesma coisa que eu. E eu não tô vendo nada. Exatamente. O que será que aconteceu? Você pisou na bola lógica, né? Não, não. Eu fiz tudo direitinho. É, dá pra ver. Ou melhor, não dá pra ver. Tava com a imagem, Pilar, eu juro. Será que alguém descobriu e mexeu no computador? Não, claro que não. Tem senha. E além do mais, ninguém sabe que a gente tá fazendo isso. É, então só sobra a sua incompetência, né? Eu vou nessa. Vai tentar descobrir o que fez de errado? Não, isso eu já sei. O quê? Eu juntei com vocês duas. Ah, tô fora. Fui. Volta aqui, João. Volta já aqui, João. Arthur, desculpa. A compreça de quê? Eu quero o Vicente. O Vicente? Ô, Arthur, eu preciso muito falar com ele. Falar o quê? Se fosse pra você saber, eu falava com você. Senhorita Alice, não sei se a senhora sabe, mas aluno e professor... Não pode. Pode sim. E eu preciso muito dele. Dá licença. Tremendo até agora. Menos, Helena, vai. Muito menos. Ele falou que você acabou com a família dele. Bombagem. Quem que é a família dele? Ninguém que você conheça. Eu conheço todo mundo. Helena, por favor, esquece isso. Ai, impossível. Aquele menino tava com muita raiva de você. Helena, você vai fazer o que eu tô pedindo, tá? Esquece. Ai, Gennaro, é melhor você ir. Gente, pra esse senhor aí ficar dizendo que eu fugi da briga? Gente, não vai ter briga. Quer saber? Não vai mesmo. Um homem na minha posição não se presta a um papel ridículo desses. É um homem da minha dignidade e não fica escutando a bobrinha. Quer saber? Passar muito mal, doutor Jonas. Não deu certo, né? Arrume outra pessoa. Mas é difícil. Se quer o seu emprego de inspetora, dá seu jeito. Diego. Vai, Diego, acorda. Diego, pô. Diego. Diego, vai, acorda. Acorda. Se você acordar, eu juro que eu nunca mais digo que eu te mato. Mãe. Eu digo a verdade sobre o beijo. Eu digo que foi ótimo. Porque foi mesmo. Eu digo que você tá mexendo comigo. Faz muito tempo que isso não me acontece. Acorda. Acorda e eu te mato. Desculpa, escapou. Diego. Anda. Acorda. Abrou, mãe. Olha pra mim. Você diz que eu te desvio. Diego. Também diz que eu sou um bruto. E me chama de válido. Você diz que eu te desprejo. Que eu me comporto muito mal. Pedro. Quero papo com você não, Vicente. Você atrapalhou meu lance lá na casa do Franco. Teu lance é acabar te levando preso. O pior, expulso de novo, de vez. E aí? O problema é meu. Como é que você vai entender que as suas ações afetam a vida de muita gente? Peraí. Não sabia que eu era tão importante assim. Pra sua mãe é. Pra Alice. Pros seus amigos. Até pra mim. Quer mais ou tá bom? Não, não tá nada bom, Vicente. Sabe por quê? Porque tá tudo errado na minha vida. Vicente! Fala aí errado. O que foi, Alice? Vicente, eu preciso da sua ajuda. O Diego tá desmaiado. Ele sofreu um acidente? Não, exatamente. Eu já entendi. Me leva até ele. Ele tá lá no quarto dos meninos. Vamos? Olha aqui. Eu fiz faculdade de literatura, não de super-herói. E eu faltei na aula de babá de aluno problema. Eu prefiro 1 ao final. Jud Election. É isso. Eu vou teổ aqui. Eu vou te ensinar. Todos os mesmos. Tchau, tchau. Muito bom. Você nada bem, menina. E você veio aqui só pra me dizer isso? Não, não, não. A Alice tá atrás do Vicente, o Diego bebeu todas, tá desmaiado. Mó confusão. Como é que é? O Diego bebeu de novo. Mas você sabe disso? Por que a Alice tá atrás do Vicente? Não é nada disso. É o seguinte, eu encontrei a Alice no corredor e ela não bateu a real. De real. Rebelde. Oferecimento. Step Sexy. A nova e sensual fragrância exclusiva da Avon. Rebelde.